Música Correu notícia que um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um cavalo, tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão E esse gaúcho, o dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu voado na população Música Foi num domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo me viu Joguei os trastes no lombo do Tauro No chão a orelha teve um arrepio Botei a ponta da bota no estrito Algo gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito Que alçou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro coro Este será o último desafio Tornilho negro berrava na escola Por vinte horas ninguém faz você Mas o malé do pingo corcoveou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceram quando pelo canto Procuravam morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram da busca desaconçoada Dali a pouco ouviram tropelo Olharam o canto, noite enluarada Eu vinha vindo no torrilho negro Feliz saboreando a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo Deixei a rede arrastar no capim Banhado em solo, torrilho negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do torrilho Faça o favor e monte no cilinho Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu torrilho negro É mais uma história que chega no fim É mais uma história que chega no fim E aí